A série O Mundo Perdido foi notável por sua representação de personagens femininas fortes e independentes, como Verônica Laiton e Marguerite Krux-Michel Sinevnikov, que interpretou o personagem C e Arthur Conan Doyle na série, é descendente do próprio autor Arthur Conan Doyle. A série explorou conceitos de viagem no tempo em vários episódios, adicionando uma dimensão adicional à trama os produtores, enfrentaram desafios ao criar as criaturas pré-históricas, já que a série antecedeu a popularização de tecnologias CGI de alta qualidade e alguns dos efeitos sonoros para os dinossauros, foram obtidos gravando rugidos de animais atuais e manipulando-os em pós-produção. Jennifer O'Dell, que interpretou o Verônica Laiton, já tinha experiência com papéis de ação, o que contribuiu para a autenticidade de sua performance à série e frequentemente apresentava dilemas éticos e morais, como a responsabilidade dos exploradores em relação ao mundo perdido. O episódio piloto da série foi dirigido por Timothy Bond, que também trabalhou em outras séries de sucesso, como Shena. A princesa guerreira durante as filmagens, os atores muitas vezes tinham que reagir a elementos que seriam adicionados mais tarde em pós-produção, como criatura CGI a série, explorou a teoria de que dinossauros poderiam ter sobrevivido em bolsões isolados da Terra, o que acrescentou uma camada de plausibilidade à trama.